Fala pessoal, mais um pedido de vocês aqui na Vinil. Dessa vez a música é Amor, do Pedrosa. E essa música possui três acordes em um ritmo bem tranquilo e suave, do início ao fim. Tudo bem? Vamos aos acordes dessa música. A primeira é o Dó Sustenido Menor, com sétima. Uma pestana aqui na quarta casa. O segundo acorde é o Fá Sustenido Menor, com sétima. Aqui todos os dedos na segunda casa. E o último acorde da música. Sol Sustenido, com sétima. Dá pra usar esse daqui. Então, Dó Sustenido Menor, com sétima. Fá Sustenido Menor, com sétima. E Sol Sustenido, com sétima. Tudo bem? Essa é a sequência que tem de acordes da música. E você toca duas vezes o Dó Sustenido, uma vez o Fá Sustenido, e o último acorde da sequência é o Sol Sustenido, com sétima. E aí você repete isso do início ao fim da música. Tudo bem? Vamos entender como funciona o ritmo da música. Primeiro acorde aqui, o Dó Sustenido Menor, com sétima. Você vai fazer P, I, M, A. Depois, I, M, A. Polegar separado, então. I, M, A. I, M, A. Você toca P. I, M, A. I, M, A. Então, na primeira repetição do Dó Sustenido Menor, você vai fazer isso aqui mesmo. P, I, M, A, I, M, A. Quando você for repetir, ou seja, a segunda vez, você vai tocar P, I, M, A. E o polegar, você vai tocar na sexta corda e na quarta casa. Então, esse segundo acorde, Dó Sustenido Menor, vai ficar assim. E depois, no Fá Sustenido Menor, com sétima, você volta ao ritmo tradicional. P, I, M, A, I, M, A. E o Sol Sustenido Menor, com sétima, a mesma coisa. E aí, a sequência da música vai ficar dessa maneira aqui, bem devagar. E aí, a sequência da música vai ficar assim. E dessa maneira, você toca a música inteira. Então, quando você altera aquele ritmo, você toca aqui na sexta corda, a quarta casa. Você vai repetir o polegar, já no próximo ritmo, fazendo o Fá Sustenido. Então, essa nota aqui funciona como uma nota de passagem dentro desse ritmo. Tudo bem? Então, essa música vai ficar dessa maneira aqui. E por você, eu faria de tudo, você sabe que por você, eu enfrento o mundo e eu não ligo pra risco. Se for distância, se ando, se cansa, falácias e tantas. Se for pra te sentir, eu quero rir. 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 E não mais um dia que a gente tá junto, linda minha vida. Lento quanto o mundo, linda sua mente. Nossa, eu tô linda hoje, só eu tô no céu. Você tá linda sempre, tu vindo o meu orgulho. Além de ser o meu tudo, eu te parabéns. E dessa maneira, você toca a música inteira. Toda sexta tem música nova aqui no canal da Vinil. Então, curta aí o vídeo se vocês gostaram. Compartilhe com seus amigos. E se vocês conseguiram tocar, marca a gente lá no Instagram. Arroba Escola de Música Vinil. E eu aguardo vocês na sexta-feira que vem. Grande abraço, até mais!